Maravilhoso. Você conhece? Não. Porque ele falou, Mítico, tem vontade de voltar a tocar? Tipo, uma pergunta que você já respondeu. Conta alguma história dos rolês de DJ, mano. Mano, tem uma história muito foda. Resumidamente, a gente foi fazer um baile da Condizila. Em Florianópolis, pra 7 mil pessoas. Nossa, o lugar já é gostosão, hein, mano? 7 mil pessoas, era o meu terceiro show. Eita porra. E a parada engraçada, quando eu cheguei na Condizila, eu falei assim, Mano, eu quero minha vinheta, faço uma vinheta toda foda. E aí falo, o pior DJ do mundo. Aí eu entro. Juro, não é mesmo? Só de empresário, assim, na Condizila. E eu assim, o Condizila, o cara... Ué, mas você é louco? Eu falei, sou. Mas por que você quer essa vinheta? Porque eu vou ser o pior DJ do mundo, caralho. Por quê? Eu falei, porque eu vou tocar... Foda-se. Bota um robô. Bota tudo pra ninguém ficar focado na minha mão. Bota um robô, dá um microfone chamativo. Eu vou zoar pra caralho. Essa vai ser a minha ideia. Eu vou ser DJ de show. Só que o meu show vai ser bom pra caralho. Vai ser doideira. Só que eu não vou ser aquele DJ igual os caras do Rio que ficam... Eu não quero saber dessa porra. Você vai ser que nem o convidado. Foda-se. Foda-se. Eu vou ser o DJ que vai... Se eu não souber virar a música, eu vou baixar a música e falar... Quem tá feliz? Subo a outra e já era. Quem quer transar hoje? Eu vou baixar a música pra virar é muito bom. É isso. Foda-se. É sério. Eu ficava aqui no DJ assim... O beat de uma não encaixava com a outra. Caralho, tá difícil. Bebê, tá diferente. Ué, namorou a família. Quem beijar na boca hoje aí nessa porra. Eu virava, tá ligado? Eu sou esse DJ, eu sou DJ safado. E aí, mano, beleza. Eu lá em Florianópolis, mano... Todo... Na época que a Codzilla tava que tava. Guimê, Kevinho, Bin Laden. Não, tava explodido. Aí eu assim... Num camarim assim, muito nervoso. Sete mil pessoas. Eu... Puta que pariu, mano. Meu terceiro show, caralho. E eu tava na fase do Vida Mítica, loucão. Acostumado a beber. E aí, ô... A produção falou assim, mítico. Você é depois do Guimê. E antes do Bin Laden. Aí eu falei assim... Tá. Demorou. Aí... Bom... Da hora. Bin Laden tava estourado. Tá tranquilo. Tá favorável. Aí eu falei assim, mano... Demorou. Aí eu, bueno. Eu tinha um DJ. Eu era o DJ que tinha um DJ. É, primeiro... Eu só pedi duas coisas quando eu entrei na Codzilla. Minha vinheta de pior DJ do mundo e ter um DJ. Aí todo mundo... Cara, mas você é o DJ. Mas eu quero um DJ, porra. Quando eu tiver bebendo e zoando embaixo, quem vai tá tocando? Os caras, mítico. O que você tá falando? Você tem que tocar. Foda-se. Eu vou fazer a festa. Eu vou descer no povo. E quando eu tiver lá, os caras vão... Eu vou ficar bagunçando. Eu vou zoar nos camarotes. Eu vou sair. Tem que ter o DJ. Beleza. Arrumaram o DJ. E a vinheta não liberaram. Porque a vinheta... E os caras falaram... Não, pelo amor de Deus. A vinheta não. É o pior. O DJ do mundo com o Codzilla não vai dar... É, tipo isso. É, tipo isso. E aí, beleza. Resumidamente, fiquei no camarim. Entrava toda hora. O MC fazia show. Voltava. Ele queria beber. Cheio de bebida. Bebia, zoava comigo. Gravando, pau. Enfim... Apaguei. Apaguei, apaguei, apaguei. E aí, do nada... Eu tava no hotel. Aí eu acordei. Aí o DJ Bueno me matando. Aí eu falei... Caralho, que porra é essa? Acordei assim... Nossa, muito destruído. Aí na hora que eu abri a porta... Ele com a mala... Do equipamento de DJ com fone... Vamos, caralho. Vestido assim... Vamos, vamos, caralho. Aí eu... Caralho, foi mó viado. Vamos embora, vamos embora, vamos embora pro show. A gente desceu nisso. Tava o Zóio, meu antigo produtor... Que não era meu produtor nessa época. Ele falou... Onde vocês vão, caralho? Já... Brabão. Brabão. Aí eu falei... Vamos fazer o show. Vocês já fizeram? Mentira. Juro. Que brisa foi essa? Aí eu falei assim... O quê? Ele falou... Vocês já fizeram, porra? Aí eu falei... Nossa, sério? Ele falou... Já? E eu falei... Eu fiz média. Ele falou... Você conseguiu enrolar. Mas você fez... O Portuga tá puto com você. Que é o empresário, né? Eu falei... Nossa, mano. Puta que pariu. Aí eu falei... Tem vídeo, mano? Tinha vídeo. É muito louco. Pulando na galera. Zoando tudo, mano. Zoneando. Sete mil pessoas. Meu Deus, viado. E aí depois o produtor do Bin lá... E aí, tio, você tá tirando, hein, Mítico? Aí eu fiquei... Assinou um hotel... Mano, muito triste. Sabe quantas vezes aquela vergonha ali? Mas por quê? Eu bebi vodka, mano. Não, o produtor do Que Que É... Do Bin lá... Do Bin lá... Você vê como eu sou bom com nomes. Ninguém falou Que Que É, o viado. Ué, por que que o Alceu Valência... Foi assim que saiu o Pardo de Belo. Por que que o produtor do Alceu Valência falou com você? Aí o produtor... Caralho, o Bin lá... Tá com a música estourada e tá com a música estourada. A sua última música pra você sair foi tá tranquilo, tá favorável. E a música de abertura dele, pau no cu. Aí eu tipo... Porra! Você queimou a introdução do cara. Queimei, viado. Você pediu uma introdução foda pra você e você zoou a introdução foda do cara. Zoei. E o Bin Lada falou disso num podcast recentemente, disso aí. Ah, o Mítico é um filho da puta, zoando, né? Um dia desse, num evento, ele bebaço, tá tranquilo, ele tocou a minha... Eu tava do lado do palco. Aí o Mítico... Família, na moral, vou tocar a última aqui pra encerrar com chave de ouro o bagulho. Ah, ah... Vai tomar no cu! Aí parece que o produtor foi, me puxou a perna. Eu tava bêbado, eu não tinha entendimento. Você chutou ele. Ele me puxou a minha perna e falei... Vai se fuder, porra! Tô tocando aqui, cara. Eu sou DJ, porra! E aí o Bin Lada, tipo... O Bin Lada devia estar sonhando. Filha da puta! Ai, caralho! Ele podia ter entrado. Cala a boca, Mítico. Entrei aqui. Aí... Mas tem várias histórias. Odeio. Porque eu vou explicar, Juca. Nós temos o maior cuidado pra montar um repertório, certo? Sim. Isso é repertório é foda. É. Já foi melhor. Vamos lá. Nós temos o maior cuidado pra montar um repertório. Aí quando nós chegamos na casa, a galera fica sabendo. O DJ fica sabendo. O DJ meio que se empolga. Sei lá. Já chegou, hein? E tumma. Manda a música a sua. A principal. Esse já fica como no camarim. Vai lá. Vai lá, cuzão. Eu vou cantar essa porra. Pra que ele tá tocando agora? Porque, tipo assim, a gente vê... Já cantou de novo. Isso é muita treta nos bailes, mano. A galera tá lá esperando a atração, pá. E ela quer ver... Quando toca uma música várias vezes na balada, você meio que gasta o público, tá ligado? É. Aí quando você que tá pronto pra cantar, você vai cantar, já tá todo mundo... Já tocou essa música. É. Então a gente fica puto. Eu imagino a raiva do Bin Ladri com você que tocou... Não, eu vi ele contando e eu ri. Porque eu falei, mano, é mesmo. É uma coisa de idiota. Porque às vezes eu ia fazer show e aí sempre o cara... E o mítico DJ tá na casa, hein? Ah, Partiu Guarujá. Caralho. De novo tocou. Aí, de novo. E o mítico tá aí. Ah, Partiu Guarujá. Desgraçado. Já tocou quatro vezes. Aí eu chegava. A música não tinha o mesmo impacto. A música você fez com o Dedê, né? É. Essa música é foda. Pô, estourou bastante, mano. Aqui em São Paulo, principalmente. Guarujá ali, pô. Virou o hino do Guarujá. Então, o que a gente tá falando? Mítico DJ? História? Mano, é a primeira vez que eu entrevisto dois caras que tem déficit de atenção. Tipo, nível 108%. Joga aí, cara. Não, é. É muito engraçado. Eu tenho. Não, joga aí. Poxa, joga o bagulho, tchau. É.